Eu vou entrar aqui nos meus stories. Eu vou entrar aqui nos meus stories. Eu estou lá no YouTube, certo? Ao vivo. Não sei se está tudo certo. O pessoal aí pode comentar para ver se eu realmente estou ao vivo. Não, isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Teodista... Ah, eu creio que eu estou. Deixa eu ver aqui. Ah, estou ao vivo. Minha esposa já deu aqui um oi. Minha esposa... Opa, 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 opa. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Esperar mais gente. Temos duas pessoas assistindo, né? Pessoal que vai entrar aí pelo Instagram. A Mauri, Nail, de Alberto. Estou aqui no YouTube, tá gente? Vocês podem acessar pelo YouTube. Onde vocês vão ver a resolução das questões. Valeu Ramon, tá sim ao vivo. Valeu Ramon, tá dando aqui a dica de que eu realmente estou ao vivo. Certo? Quando eu estiver olhando para o outro lado, gente, é porque eu estou acompanhando por um outro monitor, certo? E aqui desse lado eu estou olhando para o meu Instagram. Pessoal do Instagram, se quiser acompanhar a live, a resolução das questões, vai lá para o YouTube, certo? Digita lá Claudio Teodista, que vocês vão encontrar lá ao vivo. Valeu Rafa141 e valeu Denis Ferreira. Flávio, ok, ok. Ramon, tá sim ao vivo. Espera entrar aqui mais gente. Elaine, Elaine Dramática Moraes. Elaine, vai lá para o YouTube que a gente vai resolver questões, certo? Lá do Enem. Revisando aí geometria espacial, tá pessoal? Hoje vamos resolver todas as questões que vamos resolver hoje. São de geometria espacial e de geometria plana. Dudinha Oliveira. Valeu Dudinha. Pessoal aqui também no YouTube. Eu creio que o áudio deve estar bom. Deixa eu verificar aqui. Lá do Enem. Revisando aí geometria espacial, tá pessoal? Hoje vamos resolver todas as questões que vamos resolver hoje. São de geometria espacial e de geometria plana. Dudinha Oliveira. Tirar aqui o áudio fica só com os comentários. Massa. Bruno Calé. A vontade de passar é grande. Então tem que estudar, Elaine. Você com certeza vai passar. Elaine é nossa aluna. E uma menina excelente. Com certeza vai ter um êxito nesse Enem. Certo? Estou torcendo bastante aí. Certo, Elaine? Bom, gente. Já temos oito pessoas aqui assistindo no YouTube. Boa noite, professor. Terá aulões durante toda a semana? Sim, Bruno. Até sábado farei aí aulões. No sábado eu vou dar uma aliviada, certo? Hoje eu vou fazer só de geometria. Geometria plana e espacial. Amanhã eu estou pensando em fazer de probabilidade e combinatório. E assim, durante toda a semana, ir fazendo até sábado daqueles temas que com certeza vão estar presentes no Enem. Então, hoje mesmo, geometria espacial. A gente vai ter circunferência, vai ter paralelepípedo, cilindro. Com certeza, todo ano cai no Enem. Então, esse ano também vai cair. Certo? Bom, gente. Vamos aqui resolver a questão 153, que foi do Enem do ano passado. Enem do ano passado. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Então, o passeio é essa parte aqui. Então, isso daqui é o passeio. Certo? E aqui no meio é o chafariz. Os círculos que definem a praça e o chafariz. Tá bom? Valeu, Alex, Raquel, Maria, Gabriela, Bruno. Pronto. Continuando aqui, então são concêntricos, tá? Isso aqui já é bom que a gente sabe que tem o mesmo centro. O passeio terá seu piso revestido em ladrilhos, tudo a distância entre os pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a B igual a... Deixa eu pegar meu mouse. Esse daqui é o desenho, olha. Olha só. Tá aqui o desenho. Então, esse comprimento aí é exatamente 16. Circular, gente. Coroa circular. A gente pegou um círculo grande e do meio retirou um circulozinho pequeno. Valeu, Pedro Henrique, Brivaldo, galera aqui no Instagram, Barba Bonita da Gota. Valeu, Pedro. Quem quiser ir lá pro Facebook, Facebook não, pra o YouTube, tá, gente? Eu tô respondendo questões. Valeu, Rafael. Gabriel Souto. Valeu, Gabriel. Então, olha, essa parte que ele quer, essa parte circular aí, sem essa parte do chafariz. Compreenderam isso, né? Então, eu quero saber qual é a área. Ou seja, qual é essa área aqui, ó. Essa área aqui do... Da coroa circular. Então, essa questão você teria que ter a seguinte sacada. Presta atenção, olha. Não é uma questão assim tão fácil, igual aquelas questões que eu tava fazendo ontem. Por exemplo, você vai perceber que não é tão fácil quanto é que eu tava fazendo ontem. Mas, preste atenção, é. Se eu pegar... Deixa eu primeiro determinar aqui o centro, ó. Determinar o centro. Claro que esse centro vale pras duas circunferências, porque ele disse que são concêntricas. Tá bem? Então, eu vou puxar aqui, ó, um segmento que vai dessa bordazinha até o centro. Tudo bem? Isso daqui, você vai ver que, na verdade, é o raio maior. É o raio da circunferência grande. Porque o raio vai do centro até a borda. Beleza? Se eu puxar aqui, ó, do centro até essa borda pequena aqui, ó, que é da circunferência pequena, na verdade, eu vou obter aqui o raio da circunferência pequena, que eu chamei de Rzinho. Tudo bem? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, a gente tem aí um triângulo retângulo. Note que o segmento AB, ele mede 16. E como essas circunferências estão concêntricas, aí no meio vai ser exatamente a metade. Claro, se é meio, é metade, né? Mas, assim, dividiu exatamente ao meio, tá? Então, aqui vai medir 8. Então, teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Raio ao quadrado, ó, a hipotenusa aqui é quanto? A hipotenusa aqui é raio grande. Então, raio ao quadrado é igual a raiozinho ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tudo bem? Aí, veja só. Raio ao quadrado é igual a raiozinho ao quadrado mais 64. Vamos deixar isso daqui e vamos pensar agora na área da coroa. Olha só. A área da coroa. Você tá vendo que a coroa é só essa parte, essa bordazinha assim, ó, arrudeando? A área da coroa é essa parte aqui, ó. Certo? Então, se eu pegar a área da circunferência grande e retirar a áreazinha pequena, o que sobrar é exatamente a área da coroa. Certo? Se eu tirar essa áreazinha aqui de dentro, ó, o que sobrar é a área da coroa. Então, você vai fazer assim, ó. A área grande, vou chamar aqui AG, certo? Menos a área pequena, vou chamar aqui de AP, é igual a área da coroa, que eu vou chamar de AC. Então, a área grande é a área de uma circunferência, a área de um círculo, certo? E você sabe que a área de um círculo é π raio ao quadrado. Menos, essa área pequena também é π raio ao quadrado, só que é o raio do círculo pequeno. Então, vai ser π vezes raiozinho ao quadrado. Isso aqui vai dar exatamente a área da coroa, que é exatamente o que ele quer. Ele quer exatamente a área da coroa. Gente, perceba o seguinte, ó. Se eu colocar aqui o π em evidência, ó. Nesse primeiro membro aqui, nesse primeiro termo, ficou apenas r ao quadrado. Se eu colocar aqui o π em evidência, ficou apenas r ao quadrado, igual a área da coroa. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso, olha, porque aqui em cima, vou fazer de verde agora, ó. Eu posso colocar esse r ao quadrado para o primeiro membro. Então, fica r ao quadrado menos r ao quadrado, igual a 64. Nota que r ao quadrado, r grande ao quadrado menos r ao quadrado, ó, está aqui. Então, eu sei que isso daqui mede quanto? Mede 64. Então, eu vou vir aqui e vou substituir. Quanto é r ao quadrado menos r ao quadrado? Da primeira equação, eu já vi que vale 64. Então, vai ser π vezes 64, que é exatamente a área da coroa que ele quer. π vezes 64 é 64π, que é exatamente a área da coroa que corresponde aqui com a letra D. Então, nota que é uma questão que você já tem que pensar um pouquinho mais, não é tão evidente assim. O pessoal de Humanas talvez não conseguisse pensar, mas olha para as questões de ontem. As questões de ontem eram todas mais acessíveis para todo mundo. Tudo bem? Comenta aí se gostaram dessa questão. Valeu, Pedro Henrique. Pedro Henrique foi meu aluno em 2012. Cabra bom, gosto muito dele. Tem muito carinho com Pedro Henrique. Brivaldo Custódio está aqui online conosco. Estamos com 14 pessoas. 14 pessoas. Comenta aí, pessoal, para eu saber se vocês conseguiram fazer essa questão, se conseguiriam pensar nessa questão. Então, aqui, gabarito letra D. Massa? Pessoal do Instagram, tem 5 pessoas aqui. Pedro Henrique, Rafael, Priscila Monteiro, nossa secreta lá na escola. O pessoal me chama de Doutor Enéas. Meu nome é Enéas. Valeu, Rafael. Rafael, tem que voltar a jogar vôlei, Rafael. Acaba desse tamanho, não pode desperdiçar, não, rapaz. Valeu, Marisa. Valeu, Fernanda Gabriela. Fernanda é minha prima. Não sei se é terceiro ou é quarto grau. Mas é a filha do Laércio. Valeu, Nisma Jéssica. Nisma é irmã do marido da minha irmã. Irmã do marido da minha irmã. Alana, Claudemir, irmão de Claudiane, Valeu, Elton, Daniel, Neto. O Neto foi aluno meu em 2008, já foi 2009. O Neto agora é formado em matemática. Também professor de matemática. Lucas entrou, Murilo. Lucas, eu não sei que Lucas é esse. Parece só o íconezinho aqui. Stephanie, Pérez, Matias, Yuri, Matias. Matias me chamando de tio Cláudio. Kate, mãe da Liz. Valeu, Kate. E Arthur. Arthur, grande músico aí, também entrou aqui conosco. E o pessoal do YouTube. Elaine Moraes. Meu Deus, não queria acertar. E Pedro Henrique. Bom, essa questão aqui já é um pouco mais difícil, tá, gente? Essa questão aqui não é tão acessível quanto as questões que eu fiz ontem. Mas aí não, não se preocupem. Vocês não precisam acertar todas as questões de matemática. Vocês têm que dar o melhor de si em cada questão ali para, se for uma questão que você saiba fazer, você faça. Porque às vezes é uma questão que você sabe fazer e você acaba não fazendo e o TR acaba com a sua nota. Certo? Pessoal, a próxima questão aqui, ó. É uma questão também. Calé. E uma fariaz. Ó, vamos lá para essa questão aqui. Foi do ano passado também, tá, pessoal? É nem dois mil e dezoito. Vou dizer nas questões quais foram os anos que ela... Valeu, Bruno Correia. Ó, essa questão aqui já é um pouco mais difícil. Ainda tem uma pegadinha miserável nessa questão. Olha só. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa de papel transparente na qual está enrolada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Então, olha só. Essa diagonal aqui, vocês estão vendo ela aqui, ó. Vou até destacar ela de outra cor para ficar mais evidente. Está um vermelho, né? Está um vermelho aqui. Olha só. Essa diagonal aqui, ó. Que vai daqui até aqui em cima. Ela está fazendo 30 graus aqui com a base. Beleza? Aí, o raio da base do cilindro, ó. Mede quanto? O raio da base mede pi sobre 6 centímetros. E ao enrolar a faixa... Não, bota passando aqui. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice. Gente, aqui você teria que ter uma sacada que dificilmente você teria. Talvez nem eu tivesse essa sacada no dia da prova. Só se eu tentasse a questão e não batesse o gabarito. Mas essa faixa vai estar enrolada dando 6 voltas ao redor desse cilindro. Beleza? Então, olha. Aqui, como é que você sabe que são 6 voltas? Aqui, dê 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Certo? Essa volta, na verdade, é o comprimento da circunferência. E como é que você faz o comprimento da circunferência? É como se você desse um corte na circunferência e abrisse ela. Então, esse comprimento aí é chamado exatamente comprimento da circunferência. Então, cada volta é um comprimento de circunferência. Aí, você teria que se lembrar que o comprimento da circunferência ele é dado por 2πr. Inclusive, estou pensando em botar o nome do meu filho se for menino. πr, porque aí é uma pessoa que não vai ter dificuldade nos conteúdos de geometria. Comprimento da circunferência? πr. A questão anterior que a gente resolveu é a área da circunferência, a área do ciclo. πr². Volume da esfera? 4 terços de πr³. Volume do cone? 1 terço de πr². Volume do cilindro é um πr² vezes altura. Então, assim, é uma pessoa que não vai ter dificuldade em matemática se o nome dela for πr. Porque não está calmo. As pessoas esquecem uma fórmula que está com o nome dela na fórmula praticamente. Então, já vou dizer aqui a minha esposa. Se for menino, o nome dela vai ser... O dele vai ser πr. Ela já botou aqui umas palmazinhas. Acho que ela gostou da ideia. Então, com certeza, vai ser isso daí. Tá ok? Deixa eu estar aqui em HD. Pronto, gente. Então, o comprimento dessa circunferência é 2πr. Então, este comprimento aí vai ser quanto? Vai ser 2 vezes π vezes o raio. Só que ele deu na questão quanto é o raio. Está aqui. É 6 sobre π. E esse π aí no denominador é muito legal. Porque ficou assim. 6 sobre π. O que você vai poder fazer com esse π? Você vai poder simplesmente cancelar. π com π. Aí, sobrou quanto, gente? Sobrou 2 vezes 6? 12. Então, o comprimento da circunferência aí é 12. Só que como deu 6 voltas, a gente vai ter que multiplicar por quanto? Por 10? É claro que não. Vai ter que multiplicar por 6. Então, se tivesse dado só uma volta ao redor do cilindro, era 12 o comprimento. Mas como deu 6 voltas, é 6 vezes 12. 72. Portanto, o comprimento aqui é 72. Como isso é um cilindro, essa parte que arrudeia o cilindro vai formar um ângulo de 90 graus aqui, certo? Porque é um retângulo. E o que nós estamos procurando é exatamente a altura que a gente está chamando aqui de h. Aí, vejam só. Eu estou querendo encontrar a altura. E eu tenho aqui... Aí você teria que lembrar. Cateto adjacente. E esse daqui é cateto oposto. Tudo bem? Cateto adjacente, cateto oposto. Então, esse 72 é o cateto adjacente. Esse h é o cateto oposto, porque está de frente para o nosso ângulo. Tudo bem? Então, está de frente para o nosso ângulo. É cateto oposto. Aí você precisa de uma fórmula que usa cateto oposto sobre cateto adjacente. E essa fórmula é exatamente a tangente de 30 graus. Aí, agora, você teria que se lembrar quanto é a tangente de 30. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tem até uma musicazinha. Procurei o professor Paulo Pereira. Uma musicazinha da trigonometria. Que vocês vão ver. Uma musicazinha que ensina a decorar. Sene, cossene e tangente de 30, 45 e 60. Certo? Gente, quem é o cateto oposto? É quem está de frente, né? Portanto, aqui é h. E o cateto adjacente é 72. Agora, meio pelos extremos, né? 3 vezes h dá 3h. E 72 raiz de 3. Aí, agora, passo 3 dividindo aqui, né? Deixa eu sair do meio. Acho que eu já estou no meio, né? Fica 72 raiz de 3 sobre 3. Mas, é claro que aqui eu posso dividir. 72 dividido por 3 dá 24. Então, fica 24 raiz de 3. Isso que é exatamente o comprimento h. Então, 24 raiz de 3. Bate perfeitamente aqui com a letra b. Gente, para vocês decorarem. Comentem se gostaram dessa questão ou não. Minha esposa dizendo que não está de acordo em colocar o nome do menino Pierre. Mas, aí, a gente vai ter que tirar no Paroíba. Se eu ganhar, eu tiro. Se eu boto. Se não, ela escolhe. Valeu, Nicole. Valeu, Flávio, dizendo que não é legal o nome aqui. Certo? Então, gente. Digam se essa questão gostaram. Se acharam ela difícil ou não. Se você não lembrasse quanto era a tangente de 30. Era uma questão praticamente impossível, né? Pelo menos só acertaria se fosse no chute. Agora, deixa eu passar uma dica para vocês. Para vocês decorarem. Seno, cosseno e tangente. Vocês vão memorizar isso daqui. Eu não sei se é a mnemônica que chamam isso. Coloca assim, só catua. Só catua. Certo? Porque aí você memoriza seno, cosseno e tangente. S de seno, O de oposto, H de hipotenusa. Então, seno. Deixa eu escrever aqui. Seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. O de oposto, H de hipotenusa. Pessoal, c de cosseno, né? Então, cosseno, A de adjacente. Vai ser cateto adjacente sobre H de hipotenusa. Beleza? E tangente, T de tangente, né? Então, a tangente vai ser oposto, né? No caso, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente é a coca, né? Coca. Então, só catua, S de seno, O de oposto, H de hipotenusa. C de cosseno. Aí, A de adjacente e H de hipotenusa. E T de tangente, A de oposto e O de oposto e A de adjacente. Então, com isso, você decora todas as formas de seno, cosseno e tangente. Valeu, Vinícius. Sonali, Túlio Lima, Vinícius. Pessoal, eu estou lá no YouTube ao vivo, certo? Respondendo as questões. Tô com a minha mesinha aqui. Vocês podem ir lá também, que no final eu vou sortear um lindo carro. Tô brincando, vou não. Beleza? Estamos ali com 15 pessoas ao vivo. Questão muito boa. Valeu, Bruno. É uma questão legal. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil assim, impossível. Beleza? Bom, vamos para a próxima. A próxima envolvia Teorema de Pitágoras. Então, o ano passado caiu duas questões envolvendo o lindo, maravilhoso Teorema de Pitágoras. Olha só. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como ilustra a figura. Então, tá aqui. Esse é o quebra-cabeça. Certo? Vamos ver o que é que diz a questão. Um artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo, retângulo e isósceles, cujos catetos medem dois. Então, esse pequenininho aqui, esse pequenininho aqui, pretinho, ele é um triângulo isósceles de lado dois. Então, se ele é isósceles, ele mede dois e dois, né? E a hipotenusa é o outro lado que é diferente. Então, ele quer saber qual é o lado do quadrado. Ele quer saber quanto é, gente, esse comprimento. Cadê meu lápis? Tá aqui. Ele quer saber quanto é esse comprimento aqui, ó. Que vai de cima, né? Opa. Deu bug aqui. Que vai de cima até embaixo, ó. Esse comprimento aqui, ó. O lado desse quadrado. Beleza? Então, eu preciso descobrir quanto é esse comprimento, quanto é esse daqui e quanto é esse aqui pequenininho. Tudo bem? Vamos lá, gente. Fazer a conta é que essa questão não é difícil, não. Você vai ter que usar o teoreamento de Pitágoras várias vezes. Olha só. Eu vou chamar esse ladozinho aqui pequenininho de A. Tudo bem? Aí eu já sei que aqui é dois e aqui é dois. Aí como é que eu faço para descobrir o valor de A? Teoreamento de Pitágoras, ó. A é a hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 4 mais 4, né? 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado é igual a 8. Portanto, passa a raiz quadrada. A vai dar a raiz quadrada de 8. Então, esse pedacinho aqui, ó, mede raiz quadrada de 8. Tudo bem? Então, ó, esse outro lado aqui agora vai ser raiz quadrada de 8. E no lugarzinho do A eu vou ter também raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8. Deixa eu aumentar isso mais uma vez aqui para melhorar a visualização. Pronto. Então, vejam só. Esse ladozinho aqui é raiz quadrada de 8 e esse outro aqui é raiz quadrada de 8. Esse daqui eu vou chamar de B. Tudo bem? E nós temos novamente um triângulo retângulo. E esse B é a hipotenusa. Então, B ao quadrado é igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais raiz quadrada de 8 também ao quadrado. Portanto, B ao quadrado é igual... Agora, você tem que tomar cuidado, certo? Raiz quadrada de 8 ao quadrado é apenas 8, porque é 8 vezes 8, só que está na raiz. Aí, você simplesmente corta a raiz. Então, isso aqui, ó... Aqui eu corto a raiz com potência 2. Aqui também raiz com potência 2, certo? Aí vai sobrar aqui, olha, 8. Raiz quadrada de 8 ao quadrado é 8, certo? Mas, aqui também é 8. Então, B ao quadrado é igual a 16 e, obviamente, quanto é o B? Um valor que é elevado ao quadrado dá 16. É a raiz quadrada de 16, que é quanto? Que é 4. Então, esse B aqui, olha, esse B aqui, ele vale, na verdade, 4. Tudo bem? Como esse triângulo é exóscito, todos esses triângulos aí são exóscitos, ó... Esse pedaço aqui também vale 4. Aí eu vou descobrir agora quanto é esse pedacinho aqui que eu estou chamando de C. Aí vou, mais uma vez, aplicar o Teorema de Pitágoras de novo, olha, nesse triângulozinho aqui agora. Agora eu estou usando esse triângulozinho aqui, ó... Esse aqui, ó... Que é também um triângulo retângulo, certo? E o ângulo reto dele está aqui, ó... Quem é hipotenusa, gente, é C. Então, C ao quadrado é igual... Quem são os catetos? 4, né? 4 ao quadrado mais o outro 4 também ao quadrado. Portanto, C ao quadrado é igual... Aí vamos lá. 4 ao quadrado dá 16, né? Mais... E 4 ao quadrado aqui também dá 16. Tudo bem? Então, C ao quadrado é igual a 32. Portanto, C vai ser a raiz quadrada de 32, que não tem exato, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo, não vamos preocupar com isso, não. Porque depois eu vou elevar ao quadrado de novo e cancela a raiz. Então, aqui, ó... Nesse pedacinho aqui é a raiz quadrada de 32. Tudo bem? Olha só. Como esse triângulo é isósceles, aqui também, ó... Porque aqui é o ângulo de 90. Então, isso aqui é a hipotenusa, que eu vou chamar de D. Certo? Então, raiz de 32. E desse lado aqui também tem que ser raiz de 32. Aí eu vou fazer aqui em cima, ó... É D ao quadrado, que é a minha hipotenusa. D ao quadrado é igual a raiz de 32 ao quadrado, mais raiz de 32. Isso aqui também ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual... Raiz de 32, aí segue o mesmo raciocínio, gente. Então, eu posso cortar esse com esse. Esse com esse. Então, sobrou somente 32 mais 32. Tudo bem? Sobrou aqui, ó... 32 mais 32. Portanto, D ao quadrado é igual a 64. Me digam quanto é o valor de D. D ao quadrado é 64. Então, o valor de D é quanto? É 8. Beleza? Então, ó... Esse valor de D aqui, na verdade, vale 8. Tudo bem? Então, se aqui vale 8, gente... Esse ângulo é de 90 graus. Então, isso aqui é a hipotenusa. Eu vou chamar de E. Mas aí, ó... Quem eu quero é 8 aqui. Então, quem é o lado aí desse quadrado? Deixa eu voltar aqui o zoom. Quem é o lado desse quadrado aí? Olha só. Até aqui, a gente tem que é 8. Certo? Daqui até aqui, a gente tem que é 4. E aqui, o finalzinho, a gente tem que é 2. Então, 4 com 8 com 2 dá 14 letra A. Então, era uma questão trabalhosa. Mas note que você ficava aplicando o Teorema de Pitágoras várias vezes, né? Aplicamos aí 4 vezes o Teorema de Pitágoras. Com certeza, sairia. Valeu, Rômulo! Rômulo era do terceiro do ano passado. Alusca. Vou sim salvar a live. Ellen. Valeu, Ellen. Ellen é aluna desse ano. Rayane. Pessoal aqui no Instagram. Jefferson Vieira. Jonas Santos. Nono ano de Seridó. Valeu, galera, de Seridó. Deu um aulão lá, acho que umas duas semanas. Galera muito boa. Show de bola. Então, me chamem novamente que estarei retornando lá para Seridó. Tá bom? Alessandro Barbosa Maria, Gisele Maciel, a Patricinha lá do terceiro ano, Danilo Moraes. Danilo é estudante de Matemática, Sonale, Vinícius, Flávia, Túlio. Muita gente aqui no Instagram. Quem chegar no Instagram vai lá para o YouTube. Deixa eu ver aqui a galera do YouTube. Do Enem 2016. Professor, tiver como resolver a questão 161 do Enem. Do Enem 2016. Eu não sei qual é essa. Eu não sei se ela está aqui na minha programação. Mas se não tiver aqui, diz aí, Bruno, de que ela fala. Para eu saber. Enem 2016. Eu tenho todas as questões de 2016, gente. A de 2015 só falta... Aliás, a de 2015 está toda no canal. A de 2014 está toda no canal. A de 2013, acho que só falta 10 questões. A de 2016 está toda. A de 2017 toda. E a de 2018 só faltam... Quatro questões para apostar. Beleza? Valeu, Romulo. Memória está boa, hein? Claro, Romulo. Tu foi do ano passado, eu te lembro. Bom. Valeu, Felipe. Bom, gente. Essa aqui foi do ano passado, certo? Questão relativamente fácil. Agora, assim. Daria um pouco de trabalho. Você teria que saber aplicar aí o Teorema de Pitágoras. E também fazer essas operações com radicais. Então, assim. Nem todo mundo acha essa questão fácil. E isso é extremamente normal. Não é demérito para ninguém. Tudo bem? São as múltiplas inteligências. Não se sinta menos e nem se sinta mais também. Quando você não sabe determinada questão. Quando não consegue resolver. Porque, assim. Tem gente que pode ser uma negação em matemática. E ser bom em história. Ou nas artes. Enfim. Nas músicas. No esporte. Então, cada um com suas inteligências. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui. Essa questão fácil e difícil. Ao mesmo tempo. É uma contradição. Dispondo de um grande terreno. Um espaço retangular. Por isso, de evento. Conforme a figura. Eita. Essa aí. Deixa eu ver aqui. Ela não está, Bruno. Aqui. Nas minhas questões que eu coloquei. Mas, lá no meu canal ela está. Isso. 2016. Todas estão lá. Ok. 2016. Tá. Com certeza ela está lá no canal. Certo? Qualquer dúvida. Tu comenta lá embaixo da questão. Que eu. Eu interajo lá contigo. Olha só, gente. Questão. É. 155 do Enem do ano passado. Essa é aquela questão. Que ou você resolve ela em 30 segundos. Ou não adianta. Porque você não sabe. Certo? Ou você sabe ou não sabe essa questão. Essa aqui você não vai fazer conta. Não vai fazer nada. Então, não adianta perder tempo numa questão dessa. Sabe fazer. Você sabe o que é um triângulo retângulo. Você sabe o que é um triângulo escaleno. Sabe o que é um triângulo exósceles. É um triângulo equilátero. O que é um ângulo obtuso. Um ângulo reto. Um ângulo reto. Um ângulo agudo. Tinha que saber esse tipo de coisa aqui. Certo? Então, vamos lá. Ler a questão. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. Então, se o remo é de mesmo tamanho. Você já sabe o seguinte. Esse segmento aqui que vai de A de B até A. Esse segmento aqui. Deixa eu aumentar essa grossura aqui. Desenhar. Pronto. Olha só. Esse pedaço aqui que vai de B até A. Ele vai ser igual a esse pedaço aqui. Que vai de C até A. Então, esses dois pedaços aqui são do mesmo tamanho. Massa? A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, está aí a técnica chamada de afastamento. Nessas condições, os dois remos se encontram no ponto A. E suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Então, está aí. O ponto B e o ponto C. E o cara está segurando ali no ponto A esse remo. Esses três pontos formam um ângulo. Formam um triângulo. Cujo ângulo BAC. O ângulo BAC, gente. Saca só. O ângulo BAC é esse ângulo aqui. E ele diz que esse ângulo é de 170 graus. Aí ele pergunta simplesmente. O tipo de triângulo converte nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição? É um triângulo retângulo? Esse aqui você já ia descartar de primeiro. Retângulo é quando tem um ângulo de quantos graus, gente? 90 graus. Então, não é. É um ângulo acutângulo escaleno. É acutângulo escaleno. Aí você teria que saber o seguinte. Eu vou fazer aqui para ti. Quanto ao tamanho dos lados, o triângulo pode ter três classificações. Ele pode ser equilátero. Certo? Quando ele é equilátero, temos três lados congruentes. Ou seja, lados que têm a mesma medida. Certo? Quando ele é isósceles, ele tem dois lados congruentes. Beleza? Apenas dois lados congruentes. E quando ele é escaleno, ele tem os três lados diferentes. Ou seja, nenhum lado tem medida igual a outro. Certo? Então, equilátero, três lados iguais ou congruentes. Certo? Isósceles, dois apenas. Certo? E escaleno, quando tem os três. Certo? Então, olha. Nesse triângulo aqui, que a gente vai acabar de fechar ele. Vamos fechar esse triângulo aqui. Triângulo ABC. O triângulo ABC. Deixa eu fechar ele aqui. O triângulo ABC. Claramente, esse lado aqui é igual a esse. Porque diz que o remo, esses dois remos, têm o mesmo comprimento. Então, a gente já sabe que esse triângulo é um triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Tudo bem? Então, só de saber essa informação, você já matou essa aqui. Não é acutângulo isósceles e nem é obtusângulo exósceles. Porque a gente sabe que o triângulo é escaleno. Essa questão de retângulo, acutângulo, obtusângulo, diz respeito ao ângulo. Valeu, Alane. Valeu, Vanzeller, Kelly. Kelly, Vanzeller. Pereira Neto, Gracilene, Nadine, Rômulo. Galera aqui. Deixa eu ver o pessoal do YouTube. Vanzo dizendo que a letra é. Vanzo Nery, Anderson Nery. Obitus Anglo. Isósceles. Ah, sim. Tem razão. Gente, eu estou enlouquecendo aqui. O pessoal dos comentários que me corrigem. Eu não posso cancelar isso aqui não. O que eu posso cancelar aqui, esse triângulo não é escaleno. Deixa eu fazer essa correção aqui. Acho que foi o Vanzo aqui que me corrigiu. Deixa eu acertar aqui. Quando tem dois lados congruentes, na verdade ele é isósceles. Triângulo isósceles. Que é exatamente esse triângulo aqui, isósceles. Então, na verdade, quem eu posso eliminar aqui é quem? É acutângulo escaleno. Não é isso? E posso eliminar aqui também obtusângulo escaleno. Porque eu sei que é um triângulo isósceles. Então, eu fiquei com essas duas opções aí. Beleza? O triângulo é isósceles. Fazendo aí essa correção. Eu tinha explicado certo, mas quando fui constatar aqui, fiz a constatação errada. Aí pronto. Isósceles, escaleno e equilátero. Quer dizer a respeito do... Isso mesmo, Ramon. Creio que é isósceles. Exatamente. Isso, gente. Ele é isósceles, viu, gente? Só para Danilo Moraes. Fazendo a correção aqui, certo? Já fiz a correção. O pessoal está comentando. Realmente, o triângulo é isósceles, tá? Porque ele tem esses dois lados aqui, ó. É... Congruentes. A, B e A, C são iguais. Sem a mesma medida. Então, ele é isósceles, certo? Valeu. E a galera que fez a correção aqui nos comentários. Certo? Então, olha. A gente já sabe que é isósceles, tudo bem? Quanto a ser retângulo, obtusângulo ou, então, acutângulo é a respeito do ângulo. Aí você tem que saber o seguinte, ó. Se o ângulo tiver entre 0 e 90 graus, entre 0 e 90 graus, ele é chamado de um ângulo agudo. Tudo bem? Se o ângulo tiver de 90, aliás, entre 90 e 180, ele é chamado de um ângulo obtuso. Se ele tiver exatamente 180 graus, ele é chamado de um ângulo raso. Certo? Entre 0 e 90, agudo. Certo? Entre 90 e 180, obtuso. Beleza? Se for exatamente igual a 90, reto. Então, é chamado de triângulo retângulo. E se for exatamente 180, é chamado de ângulo raso. Então, note que este ângulo aqui, ó, de 170 graus, ó, 170 graus, ele está exatamente nesse intervalo aqui, que vai de 90 até 180. Portanto, ele é um ângulo obtuso. Então, o triângulo, ele é chamado de obtusângulo. Obitusângulo isóssis, letra E. Beleza? Como possui um ângulo maior que 90 é obtusângulo? Exatamente, Ramon. Exatamente. Ângulo maior que 90, né? Está ali entre 90 e 180. E lembrando, a soma dos três ângulos tem que dar sempre 180. Isso é propriedade aí fundamental dos triângulos. Beleza? Então, tipo assim, essa é aquela questão que eu passei muito tempo, não era porque eu estava explicando cada coisa, mas é uma coisa que se você já sabe, bateu o olho na questão, opa, é isóssis, opa, é obtusângulo. Matou a questão, letra E, correu para a próxima, certo? Também se não souber, acabou-se. A questão mostrou aqui para você, retângulo, acutângulo, obtusângulo. Você nunca escutou falar nisso, não tem nenhuma ideia. Então, passa para a próxima questão e chorar o leite derramado, estudar, né? Para a próxima, beleza? Olha, essa daqui é interessante, ó. Geometria espacial. Essa daqui foi de 2017, se não me falha a memória. Tá? Essa aqui é o Ferreira, questão boa, pois existe conhecimento de todos os triângulos. É, exatamente. É lá em Moraes. Esse é o tipo de questão que salva o pessoal de humanas. É, porque é uma questão que não precisa de conta. Então, assim, o pessoal de humanas tem mais dificuldade em fazer conta. Eu vejo que o pessoal que tem mais predisposição para humanas, eles acham ruim resolver equações, fazer contas e tal. Então, assim, essa questão que só envolve mesmo conhecimento teórico. Beleza? Valeu, Gabi Nunes. Valeu, Amanda Leal. Valber Farias. Valber foi meu aluno em 2016. Claudenor, meu irmão. Valeu, abraço. O Wilma Albuquerque, deixa eu ver quem mais está aqui. Pereira Neto, JRY8N, esses nomes do Instagram são estranhos pra caramba. Beleza, pessoal? Vanessa Rocha, boa noite, professor. Vai resolver a questão de focos de incêndio por geometria plana, pois tive um insight, resolvi-la por geometria. Mas gostaria de saber, meu raciocínio está certo. Vanessa, tu me mandou uma mensagem, me procura lá no Instagram. Bota aí, Claudio Teodistio. Vanessa, que está aqui no YouTube, tá, gente? Aproveito a resolução. Eu também vi uma outra resolução por geometria plana, que é um pouco mais simples, certo? Eu resolvi a de os focos de incêndio, mas aí é um caminho bem complicado. Eu postei ontem, 18 minutos de resolução ali. É pesada a questão, tá, gente? É aquela questão que você pula e vai pra frente. Gente, aliás, essa aqui foi de 2017. Se não me falha a memória, eu creio que foi. 2017. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado, olha só que interessante, ó. 1,5 ml para cada mil litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para ajudar, para cuidar de uma piscina de base retangular com profundidade constante de 1,70 metros. 1,7 metros é 1,70 metros. Com largura de 3 e... Com largura e comprimento de 3,5, né? O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 1 metro. 1 metro cúbico equivale a mil litros. Tem que saber disso. 1 tonelada, mil quilos. Porque esse tipo de coisa eles não dão na questão. Você tem que saber. Beleza? Então, ele está falando de uma piscina. Essa piscina, como ela tem a base retangular e a profundidade dela é constante, essa piscina nada mais é do que um paralelopípedo. Beleza? Paralelopípedo. Vou desenhar esse paralelopípedo aqui. Tudo bem? Então, veja só. Está aqui o paralelopípedo. Deixa eu ajeitar ele direitinho aqui para ficar bem bonitinho. Porque eu desenho muito bem, graças a Deus. Glória a Deus. Como diria Cabo Daciolo, né? Eu acho que é aqui, né? Aqui, ok. Sei que vocês que estão assistindo aí não conseguem desenhar tão bem quanto eu, gente. Mas, nada não, certo? Deus dá o dom para cada um. Cada um dom diferente. Massa. Fechei aqui. Três também. E, por fim, fechei aqui. Pronto. Então, a piscina tem esse formato aqui. Tudo bem? A profundidade dela, ele dá aqui, olha só. A profundidade da piscina, ele deu 1,7. Então, a profundidade dela é 1,7. Ele disse que o comprimento aqui vai ser 3 e o outro vai ser 2. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. 2. Opa, é 5, né? 3 e o outro é 5. Então, eu vou colocar aqui 3 e 5. Massa? Está aqui, olha. 3 e 5. Só que tem mais um detalhe. Olha só. Ele dá aqui, olha. Que a lâmina d'água, ela não vai até 1,70. Ela vai ficar 50 centímetros abaixo. Então, quando eu for calcular essa altura aí, olha. Na verdade, vai ficar um pedacinho aqui assim, olha. Que vai ficar sem água. Tudo bem? Então, eu preciso dar esse desconto. Então, se tem 1,70 e eu vou ter que descontar meio metro. Todos concordam que vai ficar 1,20, certo? 1,2. A altura toda é 1,70, mas ele tem 50 centímetros que eu devo deixar ali sem água. Então, vai dar 1,20 centímetros. Porque eu tirei meio metro que corresponde a 50 centímetros. Gente, vocês têm que saber, olha. Não tem plano de correr, não. Tem que saber o volume de paralelepípedo, certo? Então, paralelepípedo, como é que eu faço para calcular o volume? É o mais simples que tem. Multiplica todas as dimensões. Quais são as dimensões? 3 vezes 5 vezes 1,2. Massa? Aí, 3 vezes 5 dá 15, né? É 5 mesmo? E é 3? Deixa eu conferir isso aqui. É 5 por 3. Ok, é isso mesmo. É 3 vezes 5 dá 15, né? 15 que multiplica 1,2. Aí, você tem que saber fazer conta, viu? 1,2 que multiplica 15. Aí, você pode dizer, Cláudio, se fosse sem a vírgula, eu saberia. Sem a vírgula, eu saberia. E esqueça que tem vírgula, então. Tá? Esqueça que tem vírgula. Vamos fazer sem vírgula, então. 15 que multiplica 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1, aqui dá 0, aqui dá 8 e aqui dá 1, certo? Mas lembra que tem uma vírgula aqui, ó. Vou fazer até de vermelho para destacar, porque eu já estou muito didático. Tem uma vírgula aqui, então eu vou botar 1, casa decimal. Então, olha. O volume dessa piscina, o volume de água que eu vou colocar nela, é de 18 metros cúbicos. Mas lembra do parâmetro que eu tenho aqui, ó. Ele diz que 1,5 ml vai ser colocada a cada mil litros de água. Mas eu tenho quantos litros de água, gente? Eu tenho aqui 18 mil litros de água. Mas agora, gente, é regra de 3. Olha só. Eu sei que a cada mil litros, eu vou colocar quanto desse produto na piscina? Eu vou colocar 1,5 ml. Massa? Mas eu não tenho mil litros, eu tenho 18 mil litros. Então, eu devo manter a proporção e devo colocar aqui quanto? X. Beleza? Gente, olha. Se está na mesma linha ou na mesma coluna, eu posso cortar os zeros. Estão vendo que tem três zeros em cima e três zeros embaixo. Então, se está na mesma linha ou na mesma coluna, eu posso cortar os zeros. Agora, se estiver em diagonal, eu não posso cortar os zeros. Tudo bem? Por exemplo, digamos que esse 18 estivesse desse lado aqui. Eu também poderia cortar. Massa? Olha só. Aqui ficou 1 vezes x dá x. Tudo bem? E aqui ficou 18. Olha só. 18 vezes 1,5. Opa, 1,8. Não, 1,5. Pessoal, quanto é 18 que multiplica 1,5? Olha só. Multiplicar por 1,5, você pega o número que você está multiplicando por 1,5 e acrescenta a metade dele. Ou seja, 27. Multiplicar por 1,5, você pega o número que você está multiplicando e acrescenta a metade dele. Por exemplo, quanto é 20 vezes 1,5? É 30, porque é 20 mais a metade de 20. Quanto é 100 vezes 1,5? É 150, porque é 100 mais 50, que é a metade dele. Tudo bem? Então, vou ter que acrescentar 27 ml de produto nessa piscina. E 27,00 é exatamente 27, o que corresponde aqui com a letra B. Tudo bem? Arlete, Alessandro, Alisson. Cláudio, quero acompanhar no canal, mas não consigo. Os comentários estão na tela. Como assim? Não, Alisson, não. No canal, o comentário não está na tela. Só se ele começou lá do início, mas não está. Deixa eu ver aqui quem está ao vivo aqui no canal. Um simples papo filosófico. Amém, irmãs. Amém, irmãs. Ezequiel ABC, valeu Vanessa Rocha, valeu Simples Papo Filosófico, melhor professor que já tive, Miguel Marques. Valeu, Miguel. Vanessa Rocha, boa noite professor, você vai resolver a questão das focos? Ela já perguntou isso, eu já disse que está resolvido no canal, mas não está aqui nessa live de hoje. A questão dos focos no incêndio era difícil, era uma das mais difíceis do ano passado. Tudo bem, gente? Então, assim, questão aqui de paralelepípedo, você tem que saber. Pega as três dimensões e multiplica. Massa? Olha só, questão aqui de 2017 também, se não me falha a memória. Foi 2017, foi 2016. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prisma reto retangulares. Prisma reto retangular nada mais é do que paralelepípedo, viu gente? Bem, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares de tela. Então, vai usar 100 metros de tela, que é usada apenas nas laterais. Beleza? Aí, aqui nessas laterais, vai usar 100 metros de tela para cercar todo o viveiro, né? Qual devem ser os valores de x e y em metros para que a área da base do viveiro seja máxima? Então, essa é uma questão que envolve duas coisas, perímetro e área de retângulo. Eu creio que é programado no canal de Alisson mesmo, né? Deixa eu tomar uma água. Então, gente, essa daqui é perímetro e área, certo? Alguém quer água aí? Alguém quer água aí? Cadê, 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 cadê? Alguém perguntou aqui, professor? Ramon? Alisson já conseguiu, deu certo. Valeu, Alisson, Roberto. Valeu, Raíssa. Raíssa é a irmã de Alisson. Ramon fez um comentário a respeito do horário de amanhã. Amanhã eu vou começar um pouco mais cedo, viu gente? Amanhã eu estou de folga, aí eu vou começar um pouco mais cedo. Talvez assim, umas sete e meia. Beleza? Amanhã eu vou tratar de combinatório e probabilidade. Vou botar para furar. Certo? Olha só. Aí você quer saber quais são os valores de x e de y. Massa. Que torna esse viver aqui com área máxima. Beleza? Como é que eu faço para calcular a área? Eu multiplico x por y. Agora, lembrando de uma coisa. Nós temos apenas 100 metros de tela. 100 metros lineares. Então, veja só. Você já descarta aqui de cara, de cara, sem pensar em nada, a letra B. E descarta também a letra E. Olha por que eu descarto a letra B. A letra B, ele bota x como sendo 1 e bota y como sendo 99. Como isso é um retângulo, aí aqui atrás também deve ter 1 metro de tela e aqui também deve ter 99. Vocês estão vendo que a soma aí dá 200. Então, a gente só tem 100 metros de tela. Pela opção B, pela opção B, a gente teria aí 200 metros de tela. Então, já matou. Não é a letra B. Não é a letra B. E por que também não pode ser a letra E? Porque ele botou 50 e 50. Isso é para confundir vocês, certo? 50 aqui e 50 aqui. Aí você pensa 50 por 50, 100. Só que você tem que se lembrar que se tem 50 aqui desse lado, aqui no lado oposto tem que ter 50 também. E aqui também tem que ter 50. 4 vezes 50, portanto o perímetro aí daria 200. E a gente só tem quanto? Só tem 100 metros de tela. E eu poderia também, sem sombra de dúvida nenhuma, sem dificuldade nenhuma, eliminar a letra C. Porque tem 10 e 10. Ele diz o quê? Usar integralmente. Olha aqui. Usar integralmente. O que quer dizer integralmente? Usar tudo. Então, se você usar 10 e 10, você vai colocar 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. 4 vezes 10, 40. Usou integralmente os 100 metros? Não. Usou apenas 40. Ficou ainda 60 sem ser usado. Então, eliminei B, C e D. Então, eu fiquei com A e com D. Aí agora eu devo saber qual dessas opções dá a área máxima. Tudo bem? Vamos ver aqui a opção A. A opção A. Então, você tem um retângulo nessa opção A, que ele vai ser um retângulo mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui um negócio que eu vou fazer bem feito. Eu gosto de desenhar as coisas bem desenhadas. Você vai ter um retângulo tipo assim. Ele vai ser muito comprido. Porém, será que eu estou no meio? Meu Deus do céu. Acho que não, né? Vai ter um retângulo muito comprido que mede 49 por 1. Como é a área desse retângulo que mede 49 por 1? É 49 vezes 1. Como é a área de um retângulo? Base vezes altura, né? Então, vai ser 49 vezes 1, que é quanto? 49 metros quadrados. Então, nessas condições, esse retângulo aqui tem área de 49 metros quadrados. E o outro retângulo, na verdade, é um quadrado. Olha, é um quadrado. Todo quadrado é retângulo, obviamente, né? É um quadrado que mede 25 de base e 25 de altura. O X é 25 e o Y também é 25. Está aqui na letra D. Tudo bem? E quanto é a área desse quadrado que mede 25 por 25? É 25 vezes 25. Aí você, pelo amor de Deus, você nem precisa mais pensar em nada. Você acha que 49 é maior ou é menor do que 25 vezes 25? Se fosse 20 vezes 20, já daria 400. Então, você nem precisa pensar. Sem pensar mais nada, sem perder mais tempo. Letra D. Com certeza, a área maior vai ser com 25 vezes 25, certo? Para critério de curiosidade, é 625. Beleza? 625. Valeu, Wendel. Valeu, 1DCMS. Bela Alves. Matheus. J. Matheus. Pessoal aqui do... Do YouTube. Ezequiel na alternativa. O que? O que na alternativa? Pô, cheguei agora. Elane, letra D. Muito bem, Elane. Elane, a D. Exato, sem todos confiando. Chutei a letra A. Na alternativa. Não, a letra A não. Então, presta só uma coisa. Vejam que nos dois casos, usou-se 100 metros de tela. Porque aqui, 49 com 49 aqui em cima, dá com 1 e com 1. Então, 1 com 49 dá 50, 49 com 1 dá 50, 50 com 50. Portanto, usou 100 metros. Aqui, do mesmo jeito, 25 aqui, 25 aqui também é 4 vezes 25, 100. Você está vendo que em um dos casos, deu 625 metros quadrados. No outro caso, deu 49 metros quadrados. Então, assim, só de saber isso, vocês deveriam saber o que é aqui. Que dentre os retângulos de mesmo perímetro, o maior é o quadrado. Dentre os retângulos de mesmo perímetro, todos os retângulos da opção têm perímetro 100. Então, se todos têm o mesmo perímetro, o que tem a maior área é aquele que tem o formato de 1 quadrado. Beleza? Pessoal do Instagram, eu estou ao vivo no YouTube, tá? Pessoal do YouTube, mantenha-se por aqui. Vamos lá, tem mais questões aqui. Deixa eu ver se é a última. Acho que tem essa e outra ainda. Olha só, essa questão aqui foi de 2016. Ela envolve cilindro e envolve cone. Cilindro e cone. Cilindro todo o ano cai, viu, gente? Então, fique esperto aí nas formazinhas. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos. No formato de um cilindro reto, olha. Opa, tá aqui já. Já deu de graça qual o formato. Sobreposto por um cone. Então, embaixo tem um cilindro e em cima tem um cone. E dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio. O transporte dos grãos é feito em um caminhão de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, cada caminhão, o caminhão leva de cada vez 20 metros cúbicos de grão. A região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, vai encher esse caminhão aqui e vai transportar. E olha que legal, ele mandou usar π igual a 3. Use 3 como aproximação para π. Às vezes ele mandou usar 3,1 e às vezes 3,14. É claro, quando ele usa 3, a conta é muito melhor de ser feita. É muito mais fácil o número inteiro, né? Aí, ó, tá aqui. Vamos lá. O número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos é de quanto? Então, primeira coisa, eu preciso saber quanto é o volume e depois dividir por 20, certo? Digamos que eu chegasse que o volume é 40 e eu tenho um caminhão que leva 20 de cada vez. Então, ele precisa dar quantas viagens? Duas, porque é 40 dividido para 2. É só isso, certo? Então, eu preciso aqui saber qual é o volume. Então, eu vou calcular aqui primeiro o volume do cilindro, certo? Volume do cilindro, olha só se teu filho tivesse o nome de πr. Seria πr² vezes altura. Vou chamar aqui de altura grande porque aqui é a altura do cilindro, tudo bem? Pessoal, π ele mandou usar 3. O raio, quanto é o raio aqui do cilindro? O raio é 3. Então, 3² vezes altura. Olha a altura aqui, quanto é? 12 vezes 12. Aí, aqui vai ficar 3 vezes 9. Aqui é 3 e aqui é 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 12. Aí, gente, tem que fazer. Vou fazer aqui nesse cantinho. 27 vezes 12. 2 vezes 7 são 14. 2 vezes 2, 4. Com 1 dá 5. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 2 dá 2. Aqui dá 4. Aqui dá 12. Vem 1, dá 3. Portanto, aqui deu 324 metros cúbicos. Mas, olha, eu calculei somente a parte que corresponde ao cilindro. Vou fazer aqui de vermelho para ser bastante didático. A parte que corresponde ao cone, certo? A parte que corresponde ao cone. Então, vou colocar aqui volume do cone. Então, o volume do cone é π raio ao quadrado vezes a altura do cone sobre 3. Então, muda, tá bom? Tem uma mudança aqui. No cone, a gente tem que dividir por 3. Então, você vai usar o raio do cone, que nesse caso coincidiu ao mesmo raio do cilindro. O raio do cone é esse raiozinho aqui, certo? Agora, a altura do... O vídeo terminou no Instagram. Com certeza, termina sempre. A altura do cilindro, perdão, do cone é 3, tá? Então, eu vou ter que fazer aqui com a altura 3. Então, o volume do cone é igual... π, ele mandou usar 3, vezes... O raio é 3, portanto, fica aqui 3 ao quadrado, vezes a altura, que no caso também é 3, certo? Deixa eu sair aqui do meio. Primeiro, a altura é 3, certo? E o raio também é 3, porque o raio vai coincidir aqui com o raio do cilindro. Então, vai ser 3 e 3, beleza? Aí, eu preciso dividir por quanto? Por 3. Pronto, esse aqui é o volume do cone. Então, o volume do cone vai ser igual... Aí, agora, você vai poder cancelar, né, gente? Olha só. Esse 3 aqui, você pode cancelar com esse. Aí, sobrou 9 vezes 3. 9 vezes 3, você tem que saber disso. É 27. Então, 27 metros cúbicos. Então, o volume do cilindro é 324 e o volume do outro é 27. Então, você tem essa soma aqui, ó. Você tem 24 e você tem... Perdão, é o contrário, né? Aqui, é... 27 do cone e você tem 324 do cilindro. Aí, você tem que fazer a soma. 7 com 4 dá 11, né? E vem 1, tudo bem? 4 com 4 dá 5. 2 com 2 dá 4, né? E com 1, 5. E aqui dá 3. Portanto, você tem 351 metros cúbicos. E o caminhão leva 20 de cada vez. Aí, é claro que você já está com a operação em mente, ó. 351 dividido para 20. Pega o 35, ó. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 35? Só cabe 1, ó. 1 vezes 20, 20. Para 35, falta 15. Tá aqui. Baixa o 1. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 151? Cabe 7, né? Porque 7 vezes 2, 14. 7 vezes 20, 140. Então, 7 vezes 20, 140. Para 151, falta 11. Vamos parar aqui e interpretar. Veja só. Se esse caminhão der 17 viagens, ainda vai faltar 11 metros cúbicos de grãos para ser transportado. Tá compreendendo isso? Se ele der 17 viagens, ele vai conseguir levar 140, perdão, 340 metros quadrados, metros cúbicos. E ainda vai faltar 11. Essas 11, ele tem que transportar todo o grão. Então, ele vai precisar dar uma viagem a mais. Porque, veja só. Quando você vem para as opções, olha. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Quando você vem para as opções, está aqui o 17 para você marcar. O cão atenta e você marca na hora. Certo? Então, fique esperto. Beleza? Como ainda falta 11 metros, você vai ter que... Opa! O que é isso? Letra D. Esse caminhão tem que dar 18 viagens para poder transportar todo esse grão. Beleza? E cuidado. Não é uma questão de aproximação. Olha só. Deixa eu pegar aqui a calculadora para fazer uma conta para você ver. Deixa eu pegar aqui. 351. 351 dividido para 20. Olha quanto deu. Deu 17,55. Beleza? Mas, aí, isso não é uma questão por aproximação. Porque, digamos que ele tivesse dado assim, ó. 17,01. Então, mesmo assim, ele teria que dar uma outra viagem para levar esse 0,1. Beleza? Então, isso daqui não é por aproximação que se faz. É por bom senso. Você chegou. Deu para levar tudo nas 17 viagens? Não deu. Então, vai ter que levar uma outra viagem. Dar uma outra viagem para levar esse resto aí que está faltando. Tudo bem? Então, essa questão aqui envolve cilindro e envolve cone. Cilindro, com certeza, vai cair. Cone, talvez, caia. Não é garantia, certo? Eu não posso garantir que caia cone. Mas, cilindro, eu garanto que caia. Porque todo ano cai. É aquele negócio do Neymar, né? Por que você sabe que o Neymar vai cair no próximo jogo do Brasil? Porque ele vem caindo em todos os jogos. Então, no próximo vai cair também. Pessoal, a última questão envolve aqui geometria também. Valeu, Ramon. Valeu, Bruno. Bruno. Deixa eu ver aqui. Professor, manda um abraço para a minha nega, Roberta. Ela está com raiva. E eu aqui no foco para o Enem. Roberta. O que é isso, Roberta? Deixa o menino estudar para se formar e vocês casarem. Formar uma bela família. E é melhor um menino inteligente do que um menino sem fazer nada. Então, dá um desconto aí para o Bruno. Tá bom? Vou até botar uma música romântica aqui, né? Vou botar uma música romântica aqui. Deixa eu ver. Aliás, eu não vou botar não. Porque senão eles vão dar strike no meu canal. Senão eu ia botar aqui uma música romântica. Para Bruno e Roberta. Recadinho romântico para Bruno e Roberta. Aliás, de Bruno para Roberta. Então, Roberta, dá um desconto aí, cara. Se ele estivesse fazendo outra coisa. Mas o cara está estudando. Então, comentem aí. O pessoal que está ao vivo. Comentem se a Roberta deve dar um desconto para o Bruno. O cara está estudando, né? Então, o pessoal que está aí comenta assim. Roberta, perdoa o Bruno. Parece que é uma coisa de outro mundo, né? Mulher tem dessas coisas. Exagero. E o pior é que a minha está grave. Ela está enjoando até a minha cara. Ela já olha para a minha cara assim. Com a cara de enjoada, sabe? Meu Deus. Gente, última questão aqui. Última questão aqui. Deixa eu ver aqui. Há quanto tempo a gente está online? Não sei. Última questão aqui. Estamos a uma hora e sete, né? Olha só. Última questão envolve circunferência. Olha só. Quais as formas que você... Principal que você deve saber sobre circunferência. O comprimento da circunferência... Cadê meu lápis? Opa, eu voltei. O comprimento da circunferência... O comprimento... Deixa eu voltar aqui para o começo da questão. Você deve saber isso aqui. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. 2πr. A área da circunferência, a área do círculo, é πr². Comprimento. O que seria o comprimento da circunferência? Eu dou um corte nela. Digamos que eu desse aqui um corte nessa circunferência. E abrisse ela. Então, peguei a circunferência e estiquei. Então, isso é o que se chama de comprimento da circunferência. É aquela que a gente usou na primeira questão. Certo? No começo aqui da live. Então, vamos lá para a última questão. Acho que vai cair matrizes. Gente, matrizes... Caiu somente duas vezes. Caiu em 2012 uma multiplicação de matrizes. E caiu... Caiu o ano passado uma questão que era fácil. Certo? Uma das mais fáceis envolvendo matrizes. Você só deveria saber mesmo o que é a posição de uma matriz. Por exemplo, o elemento A22 é o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Você deve fazer ela aqui no final como brinde para o povo. Certo? Vou fazer aqui no final a questão de matriz. Aí, veja só. Vamos fazer primeiro essa questão aqui de circunferência. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas têm círculos de raio 2. Então, essas pequenininhas aí, elas são círculos de raio 2. Então, vou colocar aqui. Digamos que aqui esteja o centro. Então, o raio dessa circunferência é esse pedaço aqui. E isso aqui mede quanto? Isso aqui mede 2. Tudo bem? Aí, elas são idênticas, certo? Então, tudo que eu fizer para uma, eu valo também para outra. Cujas circunferências têm se tangenciando no ponto O. Então, elas se tangenciam. Elas só tocam ali no ponto O. Certo? Elas se tocam ali no ponto O em apenas um ponto. Aí, está aqui. Deixa eu ver o que é que diz mais. O resto da questão. O ponto O indica a posição da nova antena. Então, vai ser colocado uma antena exatamente ali naquele ponto de tangência. Naquele ponto O. Que será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as outras duas. Então, veja que elas se tangenciam aqui. Apenas um toque assim. Uma poder toda por fora. Certo? Elas são... Essas duas circunferências pequenas. Dizem que elas são tangentes externas. E a pequena com a grande são tangentes internas. Beleza? Só para vocês compreenderem o que são tangentes internas e tangentes externas. Pegar essa circunferência. E vou pegar outra aqui assim. Essas aqui são chamadas tangentes externas. Tudo bem? Aí, eu posso fazer o seguinte. Colocar uma dentro da outra também sendo tangentes. Tipo assim. Então, nesse caso, elas são tangentes, só que internas. Beleza? São posições relativas de duas circunferências. Olha só, gente. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em quanto? Então, ele quer saber qual foi a ampliação. Tudo bem? Então, a gente precisa saber quanto era a área de cobertura antes e quanto será depois. Então, olha só. Eu vou chamar isso aqui de área 1. Vou chamar isso aqui de área 2. E vou chamar isso aqui de área total. Beleza? Me diga uma coisa. Quanto é a área 1? A área 1 é π vezes o raio ao quadrado. Portanto, a área 1 é igual. O π eu vou deixar. Por que eu vou deixar? Porque quando eu olho para as opções, está tudo em função de π. Então, eu vou deixar aqui com π. Vezes o raio. Quanto é o raio, gente? 4. Portanto, aqui vai ser... Perdão. O raio é 2, né? Portanto, 2 ao quadrado aqui é que dá 4. Portanto, a 1, que é essa área ali primeira, ela vai ser 4π. Tudo bem? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes π, 4π. Então, olha só. Essa área aqui, ó. Essa área aqui, ela vai medir 4π. A área 1 aqui, ó. 4π. E a área 2, quanto é que mede também? Também mede 4π. Beleza? E a soma das duas é quanto? 8π. Beleza? Aí, agora eu preciso saber qual será a nova área de cobertura. A nova área de cobertura é toda essa circunferência aí, ó. Deixa eu até fazer um desenho aqui bem bonitão, ó. Toda essa circunferência aqui vai ser a nova área de cobertura. Olha só aqui. Então, qual é o raio dessa nova circunferência? O raio dessa nova circunferência vai ser o diâmetro da pequena. Se o raio da pequena é 2, quanto é o diâmetro da pequena? 4. Então, o diâmetro aqui, ó, da pequena é exatamente esse pedaço aqui, ó. Que vai ser exatamente o raio da grande. Então, esse raio aqui, quanto é que ele mede? Ele mede 4 metros. Então, a área total, deixa eu fazer aqui em outra cor. Esse azul aqui não, já estou usando azul. Verde. Esse verde aqui, ó. A área total, que eu estou chamando de AT, vai ser quem? Vai ser π vezes o raiozinho, vezes o raio ao quadrado, né? Mas quem é o raio agora? O raio agora é 4, 4 ao quadrado, né? Portanto, essa área vai ser 16π. Tudo bem? Então, me diga uma coisa, quanto era a área antes da ampliação? Vou chamar aqui área inicial, a zero. A área antes da ampliação. Antes da ampliação era 8, que era 4 de uma com 4 da outra. Portanto, 8 metros quadrados. E qual é a área final? Vou chamar aqui de AF. AF, que é após a ampliação, é de 16. Tudo bem? Então, de 8 passou para 16. De quanto foi a ampliação? A ampliação foi de 8. Beleza? Porque era 8, a soma das duas arinhas pequenas ali. Depois passou a ser 16. Então, se passou de 8 para 16, a ampliação foi de quanto? A ampliação foi de 8π metros quadrados. Aliás, quilômetros, né? Está em quilômetros aqui. Quilômetros. Tudo em quilômetro aí. Tudo bem? Acho que vai cair matriz. Acho pouco provável, gente, que caia matriz. Mas nunca se sabe. Só caiu matrizes duas vezes. Então, as questões de geometria que eu queria que vocês soubessem era essa. Deixa eu fazer aqui uma revisão do que vocês devem lembrar de fórmula. Vamos lá. Comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência é 2πr. Certo? A área da circunferência é πr². πr². Beleza? Isso aqui é tudo no círculo. Isso aqui é no círculo. No círculo. Beleza? No retângulo, gente. Me digam qual é a área do retângulo. No retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Então, a área de um retângulo vai ser base vezes altura. Certo? Revisando aí o que a gente já viu hoje. Vamos lá. Vamos para o volume agora. Volume do paralelepípedo. O paralelepípedo vai ter três dimensões. Certo? Comprimento, largura e altura. Então, o volume do paralelepípedo vai ser A vezes B vezes C. Onde A, B e C são as dimensões. Tudo bem? Como vai ser do cilindro? Como vai ser o volume do cilindro? O volume do cilindro é π raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. E do cone? Como vai ser o volume do cone? Como vai ser o volume do cone? π r ao quadrado vezes a altura do cone dividido por 3. Então, isso aqui foi o que a gente viu na aula de hoje. Círculo, paralelepípedo, retângulo e cilindro. Tudo bem? Valeu, Ramon. Boa noite, Ramon. Bom, temos aqui 13 pessoas online. Eu vou dar aqui um extra. Eu vou mostrar a questão de... Matrizes, tá? A questão de matriz que caiu no ano passado. Questão fácil. Beleza. É a segunda vez que cai matriz. Até hoje. Desde 2009. Quando o Enem tem esse novo formato. Apenas duas vezes. Certo? Então, assim. Não é uma questão que a gente espera que caia. É. Aqui, ó. A questão de matriz que caiu no Enem do ano passado. Olha só. Aqui. A questão de matriz que caiu no ano passado. Beleza? Então, vou fazê-la aqui como saideira. Para a gente finalizar. Raíssa. A área de paralelepípedo. A gente tem que fazer vários retângulos. Certo? Por exemplo. Quando tiver um paralelepípedo. Você vai ter... Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu pegar o que eu desenhei lá em cima. Cadê? 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 Cadê meu paralelepípedo. Aqui, ó. Veja só. Explicando aqui para a raiz. Você perguntou a respeito da área. No caso, vai ser a área das faces, tá? Ó. Então, por exemplo, aqui. Digamos que seja aqui... Deixa eu pegar aqui assim. Vou pegar aqui essa outra dimensão. Vou pegar um azul. Digamos que aqui a gente tivesse um paralelepípedo. Mede 3 por 5. E aqui mede 4, por exemplo. Então, quantas faces tem esse paralelepípedo? Esse paralelepípedo tem 6 faces. Então, essa face da frente aqui, ó. Qual é a área dessa face da frente? É 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Tudo bem? E essa face aqui lateral, quanto é que mede a área dela? Então, essa área dela, ó. Mede 5. E aqui, ó. Se aqui mede 4, ó. Se aqui mede 4, ó. Aqui também vai medir 4. Então, esse retângulo aqui é 4 vezes 5, 20. Então, essa área aqui mede 20. Essa área de cima. Olha, essa área de cima. Se eu sei que aqui mede 3, ó. Aqui mede 3. Então, aqui também mede 3. Então, 3. Se aqui mede 5, aqui também mede 5. Então, essa área de cima vai ser 3 vezes 5, 15. Tudo bem? Então, a área de cima mede 15. A área de cima mede 15, a de baixo também vai medir 15. Se essa daqui mede 20, a do outro lado também mede 20. Certo? Se essa da frente mede 12, a de trás também mede 12. Então, você calcula essas três áreas e vai sempre dobrando elas. Certo? Tem uma fórmulazinha de área total que eu não gosto muito de decorar a fórmula, não. Acho melhor a gente pensar dessa forma, assim. É duas vezes quem? A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. A, B, C são as dimensões. Mas é melhor pensar dessa maneira. Você, na verdade, está calculando a área de retângulos. Então, é só multiplicar e depois dobrar, porque cada face tem uma correspondente. A face de cima tem exatamente as mesmas dimensões da de baixo. Então, tem o mesmo perímetro, tem a mesma área e as mesmas dimensões. Tudo igual. Certo? Valeu, Felipe Souza! Oi, galera! Então, vamos aqui fazer a saideira com essa questão que não tem a ver com o nosso assunto. O assunto hoje era revisar alguns tópicos de geometria, plano e geometria espacial. Aquilo que eu julgo que tem mais probabilidade de cair. Então, deixa eu aumentar aqui o zoom. A primeira questão da prova azul do ano passado. Essa aqui, diz assim. A transferência eletrônica disponível é uma transação financeira entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs em cinco bancos. Um, dois, três, quatro, cinco, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A. E esse J é a posição da coluna. Certo? O I é a posição da linha. O J é a posição da coluna. Então, esse I vai variar de 1 até 5, porque tem cinco linhas. E esse J também vai variar de 1 até 5, porque tem cinco colunas. Aqui, isso aqui está dizendo o seguinte. I variando de 1 a 5. Aqui, J variando de 1 a 5. E o elemento A e J corresponde ao total... O elemento A e J, olha. Cada elemento corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de reais. Transferido do banco I, a transferência vai ser do banco I para o banco J durante todo o mês. Observe que os elementos A e I, ou seja, A e I é a mesma linha, a mesma coluna. É igual a zero. Uma vez que uma TED é uma transferência entre bancos diferentes. Então, por exemplo, se você pega aqui, esse elemento aqui. Que elemento é esse? Então, é o elemento A11. O que significa A11? É que o banco I transferiu para o banco I. E isso não pode. Por isso que está zero. Esse elemento aqui é qual? É A22. Segunda linha, segunda coluna. Também não pode. Por isso que está zero. Esse daqui é o elemento A33. Porque é a terceira linha, terceira coluna. Esse aqui é o A44 e assim por diante. Então, toda essa diagonal aí é I igual a I. Ou seja, a linha é igual a coluna. Então, não vai transferir para ele mesmo. Tudo bem? Se você pegar aqui, esse último elemento aqui. Esse aqui é o elemento que está na quinta linha e na quinta coluna. É o A55. Então, o 5 não pode transferir para o próprio 5. A linha transfere para a coluna. Tudo bem? Agora, quando a gente pega esse elemento aqui, é o A12. Quer dizer que o banco 1 transferiu para o banco 2. Transferiu quanto? Transferiu 2 milhões. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui transferiu zero. Aqui é o banco 1 para o banco 3. Aqui é o banco 1 para o banco 4. Aqui é o banco 1 para o banco 4. E aqui é o banco 1 para o banco 5. Tudo bem? Então, quem foi que mais transferiu? Note que aqui, ó. Aí vamos para o comando da questão, né? Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade via TED foi de quanto? Então, vamos lá. Voltar aqui e matar essa questão. Olha só. A12 significa que o banco 1 transferiu 2 milhões para o banco 2. O banco 1 transferiu 2 milhões para o banco 4. E transferiu 2 milhões para o banco 5. Então, o banco 1 transferiu quanto ao todo? Transferiu 6. O que transferiu 2 para o banco 2, 2 para o banco 4 e transferiu 2 para o banco 5. Vamos para o banco 2. Esse aqui é o banco 1, banco 2, banco 3, banco 4 e banco 5. Cada banco corresponde à sua linha. O banco 2 não transferiu nada para o 1, nada para o 2 e transferiu 2 para o 3 e 1 para o 4. Então, o banco 2, na verdade, ele transferiu 3. Transferiu 3 milhões. Transferiu 2 para o banco 3 e transferiu 1 para o banco 4. Vamos para o banco 3. Olha, banco 3. O banco 3 transferiu 1 para o banco 1 e 2 para o banco 2. Então, o banco 3 transferiu também 3. Banco 4. O banco 4 transferiu 2 para o banco 2 e 2 para o banco 3. Então, transferiu 4 ao todo. E, finalmente, o banco 5. O banco 5, certo? Vou chamar aqui de B1, B2, B3, B4 e B5. O banco 5 transferiu 3 para o banco 1. 3 para o banco 1, porque ele transfere para a coluna. O banco 5, esse elemento aqui, para que fique bem claro, Esse é o elemento qual? 1, 5. Perdão. Aqui, 1, 5. 5, 1, né? Esse aqui é o banco 5, 1. É a quinta coluna, é a quinta linha e a primeira coluna. Então, esse banco 5, ele transferiu 3 para o banco 1. Transferiu aqui para o banco 3, transferiu 1. E transferiu 1 também para o banco 4. 3 mais 1, mais 1 dá 5. Então, o banco 5 transferiu 5. Mas aí, você vai perceber que quem mais transferiu foi quem? Quem mais transferiu foi o banco 6. Então, era uma questão fácil, você só devia ter essa interpretação. Talvez você tivesse essa interpretação aí, não tinha problema nenhum. Então, com certeza aqui é a letra D. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a galera que está aqui ainda conosco. Rizomar Cavalcante é Gabriel. Valeu, Gabriel. Gabriel do nono ano. Confere aí se é Gabriel do nono ano. Sávio Oliveira. Não acredito que essa questão era tão simples assim. Pois é, Gabriel. Era simples. Mas quando a pessoa lia, ela acabava tendo um certo medo. Mas era uma questão relativamente simples. Certo? Bora, Cláudio. É o pensador. Gabriel, é o pensador. Amanhã terá live. Sim, sabe? Amanhã a gente teremos... Amanhã eu pretendo entrar de 7h30, tá, gente? Entrar amanhã de 7h30. Amanhã a gente vai trabalhar com geometria... Geometria não. Geometria foi hoje. É trabalhar com probabilidade combinatória amanhã. Resolvendo questões de probabilidade e de combinatória. Que com certeza cai. A expectativa é que entre combinatória e probabilidade... Que há 6 questões. Então, assim, é bastante, né? 6 em 45 é quantos por cento? E aí? Quantos por cento? Sabe fazer porcentagem? 6 em 45 é quantos por cento, gente? Ó, pergunta que sempre cai em porcentagem é desse tipo aqui, ó. Ó, 6 é quantos por cento? 6 é quantos por cento de 45? Sabe como é que eu respondo essa questão? De maneira bem simples, ó. Você faz assim, ó. 6 dividido para 45 vezes 100%. Beleza? Aí que a gente pode dar uma simplificada, olha. 45, se eu dividir para 5, fica 9. E 100, se eu dividir para 5, fica 20. Tudo bem? Se eu pegar esse 6 e dividir para 3, fica 2. E se eu pegar esse 9 e dividir para 3, fica 3. Então, em cima ficou quem? Em cima ficou 2 vezes 20, 40. 40 dividido para 3. Bom, quanto é 40 dividido para 3? 4 para 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Baixo 10 aqui, né? Dá 3 e sobra 1. Então, vai dar 13,3 aproximadamente. Então, isso daqui está em porcentagem, né? Dá 13,3%. Então, assim, cerca de 13% da prova de matemática é combinatório e probabilidade. Certo? Então, você tem que saber. Raíssa... Oxe, então eu não botei o banco 1, não? Cadê, Raíssa? Oxe! Gente, deixa eu voltar aqui, tá? O banco que mais transferiu foi o banco 1, viu, gente? Eu fiz aqui a conta certa e quando marquei aqui, marquei errado. Desculpem aí. Essa questão aqui é o banco 1, tá? Eu fiz aqui embaixo, ó. Banco 1. Só que quando eu fui marcar, eu marquei errado. É banco 1, tá, gente? Questão 136 é o banco 1. Façam aí a correção também. Valeu, Raíssa. Obrigado pela observação. Certo? Já fez a de função, professor? Não, não fiz. Não fiz questão de função. Mas daqui para o... Para sábado, eu posso aí fazer a questão de função. Tudo bem, gente? Acho que é o sono. Mas não, eu já acordei tarde. Então, gente, é isso, certo? Valeu aí. Interação muito boa da galera. Estudem a parte de geometria espacial. Essas fórmulas aqui são as principais, certo? Mas aí vocês lembrem também do trapézio, do triângulo. Certo? Por exemplo, se você tiver um triângulo assim, como é que se dá a área de um triângulo desse? Então, você vai pegar a base, certo? E multiplicar pela altura. A altura é esse segmento aqui. Que forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, vai ser base vezes a altura, dividido por 2. Beleza? E se for um trapézio? Já caiu o trapézio, tá? Se for um trapézio, tipo assim. Deixa eu fazer aqui direitinho. Esse aqui não é um trapézio, não. Esse aqui é um retângulo, tá, gente? Mas deixa eu apagar para depois desenhar o trapézio aqui. Olha só. Digamos que fosse um trapézio, tipo... Assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui para ficar um trapézio bem bonitinho. Ó. Se fosse um trapézio assim. Alguém sabe como é que se dá a área desse trapézio aqui? Comentem aí qual é a área do trapézio. Como é que eu faço para calcular? Área do trapézio. Digam aí. Aqui é Bzão, Bzinho, e isso daqui é a altura do trapézio. A altura sempre um ângulo de 90 graus. E aí? Quem sabe a área do trapézio? Comentem aí. Podem escrever mesmo. Área do trapézio. Essa aprendi com o Rayuto. Muito bem. Valeu, Brivaldo. Daqui a pouco eu vou jantar, porque eu não jantei ainda não. Eu sabia que tinha acertado essa. É, Alisson, foi mal aí. Isso, muito bem. Tá aí pratos, né? Área do trapézio, gente. Eu vou pegar Bzão, certo? Mais Bzinho. Multiplicar pela altura e dividir por 2. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Essa é a área do trapézio. Certo? E se for, por exemplo, um losango. Deixa eu fazer aqui um losango. Deixa eu ver se eu sei fazer um losango. Área do losango, gente. Quem recorda aí? Eu nunca lembro de ter caído losango no Enem. Tá? Mas vai que cai. Ó, losango, tipo assim. Aqui, ó, losango. Vocês sabem a diferença do quadrado para o losango. O losango também tem os lados iguais, tá? No losango, os lados também são congruentes. E aí? A área do losango. Quem lembra? Miquelias Rocha comentando aqui também, né? Isso, Grivaldo. Então, quando a gente tem um losango, gente, olha só. Isso daqui é a diagonal maior do losango. Esse comprimento aqui é a diagonal maior, que a gente chama de Dzão. Esse comprimentozinho aqui, ó, é a diagonal menor, que a gente chama de Dzinho. Então, para calcular a área de um losango, é Dzão vezes Dzinho sobre Dzinho. Dois. Então, esse aqui é a área de um losango. Massa? Opa, cuidado, Everton, Doutor Everton. É lado vezes lado quando for quadrado, certo? Ou quando for retângulo. Quando for losango, é diagonal vezes diagonal sobre dois. Beleza? Vamos lá, outra aqui. Se vocês sabem dessa. Comentem o nome dessa figura aqui, ó. Comentem o nome dessa figura aqui. E me digam como é a área dela, ó. Digamos que aqui, D, D, colocar isso aqui como sendo a altura, ó. Certo? Porque a altura tem sempre que fazer um ângulo de 90 graus com a base, certo? E aqui é a base, certo? Me digam como é a área dessa figura. Me digam qual é a figura primeiro. Certo? Mas cuidar. Ah, sim, Raíssa, é verdade. Dá pra fazer. Pela área de triângulo retângulo. Raíssa está comentando aqui a respeito do losango. Se você tiver as diagonais, ó. Digamos que a diagonal aqui seja oito. Então, você sabe que é quatro e quatro. Certo? E digamos que aqui a diagonal fosse dez. Aí aqui seria cinco. Cinco e cinco. Então, você teria um triângulo retângulo de quatro e cinco. Então, você calcular a área de um triângulo retângulo e multiplicar por quatro. Também é uma maneira de fazer, tá? Esse daqui é o losango. Certo? Losango. E me digam o nome dessa aqui. Quero saber o nome dessa e como é que se calcula a área. Losango. Certo? Brivaldo já comentou aqui, ó. O nome dessa, gente, é paralelogramo. 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 Certo? Paralelogramo. Por que que é paralelogramo? Os lados opostos são paralelos. Ó. Esse daqui é paralelo a esse. E esse daqui é paralelo a esse. E pra calcular a área, calcular a área igual ao retângulo. É base vezes altura. Só que a altura não é esse segmento aqui, ó. Porque tá inclinada. A altura tem sempre que fazer um ângulo de 90 graus com a base, ó. Então, ó. Vem aqui. 90 graus. Qualquer altura tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, essa altura aqui, ó. É a que eu vou usar. Então, base vezes altura sobre 2. Então, se tiver os lados opostos paralelos, é paralelogramo. Então, todo retângulo é paralelogramo. Do mesmo jeito que também o losango também é paralelogramo. Certo? Uma Gabriel aqui dizendo, sei não. Então, fiquem esperto aí. Certo? Esse aqui é losango. Né? Esse daqui é triângulo. Vou colocar aqui o nome pro pessoal, né? Triângulo. Certo? E esse daqui é trapézio. Trapézio. Trapézio já caiu algumas vezes aí no Enem, viu, gente? Então, fiquem espertos que pode cair. Trapézio, né? Ali. Tem um caso, gente, de triângulo. Deixa eu passar aqui. Tem uma formulazinha que é interessante, ó. Digamos que você quisesse calcular a área de um triângulo. Tipo essa daqui, ó. Você soubesse que esse ângulo aqui é de 45 graus. Certo? Você soubesse que aqui media... Vou nem botar 45. Vou botar 30. 30 graus. Aqui mede 30 graus. Aqui mede 5. E aqui mede 6. Como é que você calcularia a área desse triângulo aqui? Tem uma formulazinha que sai imediatamente sem precisar você usar a altura. Certo? Então, no caso em que você conhece um ângulo e conhece os dois lados que formam um ângulo, você pode usar essa formulazinha aqui, ó. A área, chamada de A mesmo, a área é igual a 1 meio do seno do ângulo vezes os lados. Existe essa formulazinha aqui. 1 meio do seno do ângulo multiplicado pelos lados. Agora, cuidado. Esses lados têm que formar o... O ângulo. Esse ângulo tem que estar entre os dois lados. Certo? Então, tem essa formulazinha aí. Certo? Então, se a gente fosse calcular aqui essa área, ó. A área é igual a 1 meio do seno. Quanto é o seno de 30? O seno de 30 é 1 meio vezes 30. Certo? Aí, aqui, ó. A área é igual... 30 dividido por 2 dá 15. Então, ficaria 15 sobre 2. 15 sobre 2, que no caso aqui dá 7,5. Então, tem essa maneira aqui de a gente calcular a área, uma vez que a gente conhece o ângulo. Certo? Então, veja que aqui eu conheço o ângulo e conheço dois lados. Porque note que aqui eu não tenho altura. Estão vendo que aqui eu não tenho altura? Então, eu vou ter que calcular usando o seno. Certo? É uma maneira aí que tem de você fazer. Coloca a altura e usa o teorema de Pitágoras. Isaac, usar o teorema de Pitágoras, você está falando assim, né? Passar aqui a altura, ó. Traçar aqui a altura. Certo? Aí, aqui, é H. Pronto. Tem como usar. Certo? Aqui também é... Aqui é a altura. Certo? Tem como usar. Só que aí eu não sei esse lado aqui quanto é que é que é que é?! E esse pedacinho aqui quanto é que é que é que é?! Então, eu vou ter que colocar aqui como sendo o x. E esse lado aqui eu vou colocar como sendo 6 menos x. Aí vai dar trabalho para a gente encontrar quanto é o valorzinho aí da altura. Certo? Uma maneira mais rápida de se fazer isso, ó. É usando, na verdade, a relação de seno. Porque aí você encontra a altura pelo seno. E é exatamente essa mesma fórmulazinha aqui. Beleza? Então, tem essa fórmulazinha aí que é... alternativa também. E tem a fórmula de Herão. Mas na fórmula de Herão, você tem que ter os três lados, né, Brivaldo? Pela fórmula de Herão, você tem que conhecer os três lados do triângulo. Aí você simplesmente aplica aí a fórmula de Herão. Tá? Bom, gente, eu vou finalizar. Eu vou ver se eu ainda gravo uma questão aqui para postar. Falta somente quatro questões da prova de 2018. Eu quero estar terminando ela daqui para sábado, para o pessoal aí ter todas as questões disponíveis. Todas as questões que eu resolvi aqui estão no meu canal também, resolvidas mais objetivamente, porque no canal, como não é em live, quando eu posto a questão, então eu faço os cortes e eu vou diretamente na resolução. Não fique enrolando igual fica aqui, não. Manda um salve aí. Valeu, Rizomar Cavalcante. Na verdade, é o Gabriel. Gabriel lá do nono C. Então é isso, pessoal. Agradecer a todos que estiveram aqui online. O Gabriel, o Brivaldo, o Isaac Misael, Raíssa também, minha aluna lá do terceiro A. Aluna excelente. Miqueias também esteve aqui conosco. Taiprates, dizendo que a área é Dzinho vezes Dzão sobre dois. Doutor Everton. Miqueias Rocha. Taiprates também está aqui comentando. Alisson Roberto, crente raiz. Alisson é crente raiz, viu, gente? Então, é isso, pessoal. Vou finalizar a live. Tá? Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Robson, lá. O que é Robinson, lá? Robinson, lá. É de 1h40 de live. Então, pessoal, é isso. Vou finalizando aqui. Muito obrigado mesmo. Amanhã eu vou entrar com probabilidade combinatória. Probabilidade combinatória, vocês vão ver que não tem tanta conta. No entanto, você precisa raciocinar bastante. Certo? Então, vou trazer umas questõezinhas aí bem legais. Trazer umas questões fáceis para a gente ir aquecendo. E vou trazer aí também umas questões um pouco mais complicadas. Vou resolver as 10 questões amanhã. Vou trazer 5 fáceis. Vou trazer 5 aí para a gente suar um pouco. Tudo bem? Então, valeu. Tchau, tchau. Vou finalizando por aqui essa transmissão.